Olá, meu nome é Renata, sou enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva na Natal, trabalho há 13 anos na UTI e hoje estou aqui para dizer que em agosto comemoramos a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa data é um importante movimento social que defende o aleitamento materno. O tema este ano é fortalecer a amamentação, educando e apoiando e o Hospital e Maternidade São Luís Anália Franco defende e apoia essa ideia. Oferecemos para a família todo o suporte necessário para o sucesso da amamentação, como o curso preparatório para os pais, o serviço de banco de leite em casos especiais, o contato precoce mãe e bebê e as consultas de aleitamento após a auto-hospitalar.